Leandro Lino pedalou, saiu para o meio, ele vem para o chute, a bola toca na trave, gol do Brasil, Daniel Alves abre o placar restando 15 minutos, aproveitando o rebote da bola na trave, ficou atrapalhado o goleiro Gaitan e quando foi ver o Daniel Alves já estava comemorando o gol mais uma vez, olha como o Leandro Lino faz o chute, o Gaitan soltou a bola, bateu na trave e o Daniel Alves já estava abraçado com a trave, só esperando o rebote, 1 a 0 Brasil, Marcelo Rodrigues, primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira, felicidade total aí, está lá vibrando, ficou até, veio sem graça para comemorar, meio sem ação, mas a jogada do Lino maravilhosa, a gente gosta muito de ver isso.